A companhia em minha vida Quero a Tua, meu Rei Me livra, Pai Liberta, Pai Dos lanços que amente o mal Em minhas próprias mãos A minha verdade absoluta Averso a razão da minha fé Eu sei, errado na estrada Jerusalém Santo Lula H Morada de Deus Jerusalém Jerusalém Jerusalém